Um abraço pra galera da polícia militar Seu inimigo vem trazendo a esperança Jorge, nosso povo brasileiro É alma de guerreiro Não gosta de lutar Enfrentando o dragão por dia Sua companhia A gente chega lá Olhando para o céu, seu papá de ver Solpe, jo! Na lua Tô pensando, levantando sempre com você Solpe, jo! Na rua Olhando para o céu, seu papá de ver Solpe, jo! Na lua Tô pensando, levantando sempre com você Solpe, jo! Na rua Oh, 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 oh Jorge vem de lá da capa doce Montar de seu cavalo Na nossa lança Defendendo o povo do perigo Das mozelas de inimigo Vem trazendo a esperança Jorge, nosso povo brasileiro É alma de guerreiro Não cansa de lutar Enfrentando o dragão por dia Alô, alemão, alô, Zanzi! Tô capaz de ver! Tô pensando, levantando, sempre... Obrigado, feijoada do jabão! Tô pensando, na lua! No saque, Thiago Miruda! Que isso, amigura? Tô pensando, na lua! Show de bola! Eu vi mais uma fantasia que eu... O Dino Santos! Valeu! Vem!